Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje a gente vai falar um pouquinho em respeito sobre programas quando não quer ser desinstalado removido do seu computador notebook é disso que a gente vai falar hoje um pouquinho então fica comigo até o final se inscreve no canal deixa o seu like porque é muito importante gente tá se você não é inscrito se inscreve aí para poder ajudar o canal a crescer tá bom bom pedi para você também me ajudar com pelo menos 100 likes nesse vídeo que é muito importante também tá bom gente então vamos lá quando você tem um programa que ele não sai do seu computador e você já fez de tudo mas não conseguiu hoje eu tô trazendo para vocês uma possível solução aí que acredito que vai dar certo tá bom vamos lá eu tô com esse programa aqui ó tá e ele não quer ser desinstalado do computador por exemplo eu vim aqui em desinstalar um programa e eu clico sobre ele clico em desinstalar e ele informa que vai ser desinstalado é mas ele não sai ele vai ser direcionado por uma tela perguntando por quê que tá querendo fazer a desinstalar a desinstalar eu já marquei todos mas mesmo assim ele não sai todos que eu tento marcar aqui e não sai e ele dessa tela aqui eu clico aqui em desinstalar e ele dá erro ó repetir ou seja ele não sai como é que a que a gente vai fazer para tirar esse programa bom é pra gente poder fazer a remoção desse programa a gente tem que baixar um outro programa tá é um problema bem levinho o nome dele vai estar aparecendo aí para vocês e esse programa é esse aqui eu tô falando para vocês é o easy programa onde está ali eu não sei pronunciar o nome tá gente bom esse programa aqui é um programa muito bom porque porque quando você desinstalar um programa do windows ainda fica resto desse programa mesmo que não apareça para você fica resto desse programa é e faz a sua máquina ficar mais lenta então com esse programa aqui você vai conseguir tirar todo o resíduo do 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 programa tá e até mesmo aquele aplicar aquele programa que não quer ser desinstalado por exemplo esse aqui tá com esse com com esse programinha a gente consegue fazer a desinstalação forçada aqui ó ele informa que escolhendo a desinstalação forçada apenas conta a desinstalação segura não funcionar você tem certeza que deseja continuar então seja é só continuar aqui e ele vai tirar esse programa que não vai sair de jeito nenhum e é só aguardar mesmo é bom aqui completou tá e aqui ó aqui ó informa tudo aqui ó que vai ser desinstalado tá bem olha o tanto de coisa então só a gente selecionar tudo né igual já tá selecionado e clicar em remover e ele vai remover todos os arquivos sem deixar rastro nenhum aqui desse programa que não quer ser desinstalado e tá sendo removido aí tudo e aí e aí e pronto foi removido aí com sucesso vocês verem que ele não tá mais aqui sumiu aqui também tá vamos lá aqui ó vamos ver aqui ó aqui né aqui ele ainda tá mas vamos fechar e vamos abrir de novo para a gente ver se ele se encontra aqui ainda já sumiu tá vendo ou seja desinstalou o programa e esse programinha aqui ele é muito bom porque ele não só desinstala programas que não querem ser desinstalado as vezes você tem um programa que tá com mau funcionamento e esse esse aplicativo aqui ele tem ele tem a função também de tentar reverter esse problema tá por exemplo digamos que eu tenho um programa aqui que ele tá com mau funcionamento vou clicar aqui por exemplo nesse aqui tá tá nesse não vamos clicar nesse aqui por exemplo tá vendo reparar programa se eu clicar aqui em reparar programa ele vai ele vai reparar o programa porque se o programa tiver algum erro apresentando algum erro ele vai deixar de apresentar o erro e vai voltar a funcionar corretamente esse programa aqui ele é muito bom e ele é gratuito você pode baixar diretamente pelo google só colocar o nomezinho dele e baixar tá então eu acho que ele é muito válido tá bom bom gente é esse foi o vídeo espero poder ter tirado a dúvida de vocês que estão passando por esse problema se você é novo no canal se inscreva no canal ajuda o canal a crescer e a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo tá bom tchau tchau gente até a próxima tchau tchau tchau